É rapaziada, com quem que eu encontrei aqui agora? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova E aí, tudo bem com vocês por aí, né? Aqui com a gente que tá tudo bem graças ao nosso bom Deus E Oncotô Oncotô é que ainda era a terra da vovó Agarrado aqui, já era a terra da vovó Há nove dias com hoje Nossa, tá agarrado esse negócio aqui Mas tá bom, é do trabalho, às vezes acontece Não podemos reclamar, temos aqui a agradecer a Deus, né? Por mais esse dia Agradecer a Deus Porque temos saúde pra trabalhar Porque temos trabalho, não é não, pessoal? Temos que aprender a agradecer, não ficar reclamando Mas é isso aí Oncotô aqui na terra da vovó Saindo aqui do Snap 209 aqui Rugby do Edge Estobar Snap do Edge Estobar Olha aqui, tem um colega aqui que dormiu aqui também Tá aqui o caminhão à esquerda E lá vai aqui o meu amigo Sérgio Meu amigo Sérgio já vai aqui, escorregando aqui Hoje nós vamos ali pra um barco diferente Olha o tamanho dessas máquinas, hein? Pra pegar os contentor Bruta, né? Hoje nós vamos ali pro barco diferente O barco de Port Smooth Me parece que ele é 6 horas de travessia E vocês vão ficar ligados aí Nessa travessia Já, já Já, já quer dizer Daqui lá são 3 horas e 20 de viagem Deixa eu aqui pôr o bilhete aqui pra cancela abrir pra mim Um momentito Abriu a criança Vamos nós Aqui Em Rugby Olha, um abraço aqui pro nosso amigo inscrito aqui que mora em Rugby Esqueci seu nome agora, meu querido Desculpa aí Ele mora aqui na cidade de Rugby Cheguei aqui ontem, já era Já era quase 10 horas da noite Cálculo da rota Aí fiz 11 horas Eu mais aqui, ó Os festos Fizemos aí 11 horas E agora estamos indo lá Vou embarcar essa véia E é isso aí Vamos lá pra barcar essa véia Então, posiciona operante Tá, até já Pô, meu pôr, minha pôr Estamos já aqui na cidade de Port Smooth Estamos já chegando aqui na Mantenha-se à esquerda No porto, né Onde é que nós vamos pegar para a caça véia Vamos aqui, City Ferry Ferry Vamos aqui seguindo aqui o Sérgio Não é o Sérgio Moro Não, não, não Eu já vim aqui fazer carga Aqui nessa cidade E já vim aqui duas vezes Trocar de reboque no porto No porto Na época que eu fazia só a Inglaterra Eu já estive aqui Vamos lá Passageiros para a esquerda Caminhones para a direita Atenção, conversão na esquerda em 500 metros Eu já tenho uma vitória Esse que eu vim aqui Era um brasileiro que estava aqui Nessas cabines aqui Para o brasileiro Não, Matilde, é aqui já Deixa eu voltar para dormir Você começa a falar demais Você começa a falar demais Você está doido Pronto Pois é, vamos ali para a linha Linha Linha, linha o que? Anelinha, né? O parque 14 É linha 14 Aqui está uma base naval Aqui tem uma base naval Vou parar aqui atrás do Sérgio E nos vemos lá dentro da barcaça véia, né? Ó, azeiteiro e operante É, rapaziada Com quem que eu encontrei aqui agora? Olha ali Marigai Belo Horizonte? Que é isso? Que é isso? É ele, ó Como é que faz a força? Preciso de autorizar Eu estou toda sozinho Olha lá É cruzeirense, olha não É cruzeirense? É isso aí, meu povo Minha povo Encontrei ali com o clandestino Gente boa Da melhor qualidade O Henrique Só que não deu nem para tomar o café Aqui estava chegando e eu saindo Ele saindo do barco E a gente entrando para o barco Aqui em Port Smith Na Inglaterra Aqui no sul da Inglaterra E vamos atravessar ali para Caen Em França Possível operante Está ali já a barcaça véia E vamos nós Aí embarcar Está ali um Iveco das Novas 1510 Bonito o caminhão Eu gostei demais Gostei, gostei muito Então vamos aqui Adentrar aqui na barcaça Eipa, que beleza Olha o espaço que essa aqui tem Você entra de frente E sai de frente, meu filho Olha o barco de guerra ali Não tem boca Entra de frente E sai de frente Mas para onde que o Sérgio foi? Eu não sei O Sérgio foi lá para cima O Sérgio foi lá para cima O Sérgio foi lá que isso Acredire para cima Vamos parar já aqui Ok, paradinho, paradinho Eita, nós aqui já na barcaça velha Eu e o meu amigo Sérgio aqui, olha, tanto farcura, não falta nada Vocês estão servindo? Daqui a pouco nós vamos fazer um tour aí no navio aí, beleza? Aqui é o restaurante, ó Aqui é o restaurante Daqui a pouco nós vamos dar uma volta aí, olha aí Aqui é uma base naval, né, Sérgio? Sérgio, agora está ocupado O risco está bom, não, o frango? Não, está rígido, está seco E aí, próxima vez não pega, hein? Tem placa, custa o meu comer Aí, pessoal, o barco começou a navegar, olha Base naval aqui da vovó Os barquinhos da vovó estão tudo aí, olha A vovó estaciona os barcos dela aí, olha Sabe quem é a vovó? É a quem? É a rainha Nossa É Se esbaga, é tudo dela É tudo dela Ela já tem uns 500 anos, pelo menos Ela está fazendo a hora extra aí já, não está? Está, há muitos anos já Eita, olha o tamanho daqueles navios lá Tem ali um, como é que chama aquilo? Porta aviões? Olha Parece um porta aviões ali, no fundo, ali Tem que tomar por costas, inclusive Olha aqui Olha aqui, olha aqui Olha aqui, olha aqui Olha aqui Olha aí, pera que não estão lá em cima agora E agora que ia ficar bom a filmagem Tá bom O vidro é que está sujo, meus planos Vai lá fora, gente Ô, Estê, vamos para jogar voo Então não é? Olha o tamanho da criança Ah, tem uma cabana montada lá em cima E os barcos voam, tem azar Aí vai, hein? Olha, tem empilhadores lá Isto é que deve ser giro, olha lá nisto, não é nisto? A vovó é cheia dos brinquedos, hein? Hein? A vovó tem uns brinquedos fixe É, vovó Olha aí o barco, meu povo Sete horas travessia Loja aí Vendei relógio Olha aí, obra de arte aqui Que o Sérgio fez Que bonita, é? Bonita, é Você que pintou, não? Fui Esse restaurante é rastro Esse restaurante que é dos bacana É por isso que está vazio Não tem bacana aqui Só tem pião de caminhoneiro Não Né? Lá no que eles não botaram aqui de rio Ah, ali está a tripulação, pô Por isso que eles estão com chapéu É os caminhos É os... São os jogos Vamos lá Ai, velho Ai, ai Começou a balançar Começou a balançar Estamos mais alto É, estamos subindo aqui na vida Até que enfim Nós estamos subindo na vida, hein? Filma, filma, filma Olha aí Olha aí Que bonito Olha aí Olha aí Olha aí, velho Olha, tem mais pra cima aí também Vamos subir aqui Vem aqui Olha aí Parece um cassino Vamos jogar ali Imagina quanto é que custa pra tirar dinheiro aqui, hein? Não, não é igual Onde é que vai? Tem mais coisa aqui Oxe Ah, sala de jogos que é aqui, ó Aí, ó Não está podendo ir lá fora, ó Olha por aí Vamos andar aqui, devoto Senta aí Tem que se afirmar, eu? Senta aí Senta aí, meu cabelo aqui Ô, você tem que pagar, pá Ô, Sérgio, quase que você não cabe aí Carro Tem que pagar? Claro Passar Passar a mãozinha, meu cliente É, pô Vê essa impulsão, né? Vou lá pra dentro, ó Tá muito ruim o tempo aqui E aqui, vamos pro quarto aqui, minha gente Vamos pro quarto aqui Número 7001 Eu acho que é um labirinto Eu acho que é de 7700 e, né? Um labirinto que fica até perdido aqui Ó Ó Ó, cagão Ah, pessoal, aqui tá o quarto aqui, ó Duas camas O Sérgio tá ali passando um fax ali pro Lula É Positivo e operante, meu povo, minha pova Já cá estamos nós em França Aqui atrás do nosso amigo bulgaro aqui da Discórdia É Vamos ali procurar uma vaga desse lado lá Agora Uma vaguinha pra fazermos aqui 24 horas E boa Tranquilo Aqui sai um por um Sai um de lá, um de cá Um de lá, um de cá Um de lá, um de cá Vai, só que agora ele mandou sair dois do lado de lá, é? É Tem um Transwhite ali do Lula de lá Transwhite, essa empresa, ela perde a Stop Trans também Primeira vez que o Marcão está pra esse cérebro aqui Não sei se o Sérgio já saiu Não sei se o Sérgio já saiu aqui Bom pessoal, mas são com imagens aqui da Do Porto aqui, agora estamos aqui em Caim ou Cã Que eu me despeço de vocês Aquele like com o dedão pra cima pra fortalecer a nossa amizade cada vez mais Se for beber, não dirije, estou dirigindo, não beba e tudo bom Pra quem acompanha o Marcão, pra quem não acompanha também Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto